Acho que todos vocês me escutam tranquilamente, não precisa de se propõe. Bom, primeiro eu quero agradecer ao pessoal da jornada por ter nos convidado. Para nós é uma honra poder estar aqui falando para coletas, porque eu sou biólogo de formação formado pela Universidade Federal de Calotas, assim como minha companheira, Juliana, também. Está formada pelo FEPEL Ideologia. A gente é de uma ONG, que foi criada pela Juliana, tem 17 anos de atuação, é aqui o Grupo Ecológico Amantes da Natureza, o GIAN. E dentro dessa ONG do GIAN, a gente montou esse projeto de florestas torpianas, baseado numa premissa, que um dia a gente teve um instalo, que é aquela frase ali embaixo, que é conhecer para preservar e conservar. A gente chegou nessa premissa pelo fato de que a gente fazia consultorias ambientais, e a gente mora há 10 anos na campanha, no interior do município de Arroio Grande, quase no município de Herval, do Chasqueiro. E nisso, trabalhando, conversando com vizinhos, proprietários, com produtores rurais, a gente sempre escutava a mesma história, a mesma história. Ah, eu não sabia que tinha isso na minha propriedade. Ah, eu não sabia que tinha determinada espécie. Eu não sabia que tinha determinada espécie de fauna e flora. Ah, eu não sabia que tinha isso. Então, a gente já estava ficando assim, incomodado com esse desconhecimento. Até assim, convivendo, agora a gente tem dado muitas palestras em escolas, em toda a região de Arroio Grande, a gente vê que os alunos têm uma carência, eles não conhecem o lugar onde eles vivem, eles não conhecem a nossa fauna, eles não conhecem a nossa flora. Então, um dia a gente conversando, deu esse estado para nos motivar, conhecer, para preservar e conservar, porque tu só vai dar valor, tu só vai conservar e preservar e dar importância àquilo que tu conhece. Aquilo que tu não conhece, passa batido e fugiu dentro. Então, surgiu inicialmente, desde 2011, uma página no Facebook, a gente aproveitou essa ferramenta, que é o contato direto com as pessoas, as pessoas podem comentar, podem ver, podem interagir com a gente, e depois isso amadureceu com o blog, onde a gente disponibiliza nossas pesquisas em ecologia florestal de uma maneira mais científica, de uma maneira mais elaborada, de forma assim. E aqui está, em relação ao aparelho de hoje, uma maneira de conservação dos ecossistemas. Esse aqui é um lugar que foi descoberto por nós há pouco tempo, que a gente fez uma série de campos, a exploração de todos. aqui, está na minha frente, é um enorme banhado de codiceiras, um codiceiral. Isso é um tipo de formação vegetal, um tipo de ecossistema que está cada vez mais raro e cada vez mais ameaçado de extinção. E um, esse aqui, é exatamente na transição da planície postreira para o início da Seda do Sudeste. Então, é de uma banhada interiorana, torna ele mais raro ainda, torna ele quase um relíquio. E a gente foi nesse lugar aí trabalhar, porque tinha chegado a nós uma informação que tinha cruzado um puma nessa região aqui, das figuerias em Alvairo Grande. Um amigo nosso nos telefonou, numa quinta-feira de manhã, dizendo que esse animal estava indo para Porto Alegre de Carlos, saindo da propriedade dele, e um puma tinha atravessado a estrada na frente dele e entrado numa propriedade. Que, por sorte, essa propriedade onde ele entrou era de um tio da Juliana. Quer dizer, então a gente já teria acesso imediato e fomos atrás desse puma. Instalamos armadilhas fotográficas, fizemos saídas. Não conseguimos registrá-la ainda. Mas, conversando com os moradores do entorno, cinco pessoas viram ele. Tem relatos de algumas ovelhas predadas, de algumas galinhas, galos predados. Mas, seria dois indivíduos. Uma fêmea com um filhote. A gente espera ainda conseguir registro dele nas amadilhas fotográficas. Bom, e aqui tem dois conceitos que eu acho importantes. Porque, geralmente, no título da nossa palestra de hoje, era manejo e conservação de ecossistemas. Aí, eu acho que tem uma... Dentro da minha visão, eu não gosto muito da palavra manejo. Eu acho que a gente já superou essa época, inteiro do século XXI, dessa visão antropocêntrica. Ou seja, o homem como centro de tudo. Agora está, eu acho, um momento do homem aprender a interagir, a conviver, a coexistir com a natureza. Essa ideia de manejo, essa ideia de tentar ser o senhor, o seu dominador da natureza, eu acho que já está um pouco ultrapassado. E dentro da visão de conservação, tu já tem essa ideia de manejo. Porque a conservação significa, dentro de um ambiente florestal, um ambiente natural, que permite uma certa intervenção humana, permite um certo manejo, permite uma certa exploração desse recurso. Enquanto que preservação, que mantém esse ambiente natural, esse patrimônio natural, intocável. Ou seja, tu tem que manter ele, assim como ele é, assim como ele surgiu, para quê? Para que ele se mantenha ainda viável como produtor de germoplasma, como produtor de diversidade genética, que possa ainda colonizar outras áreas, outras regiões, e que possa ainda ter uma viabilidade genética dessas populações que vivem nesse fragmento, que vivem nesse lugar. E, bom, se eu estiver trabalhando, eu estou falando muito, vocês viram, porque eu não ia ser a palavra. Então, por isso que é a necessidade de trazer esses dois conceitos, conceitos de conservação e preservação. Eles parecem ser iguais, mas tem essa pequena distinção. Geralmente, quando tu vê as pessoas falando, eles falam sempre em conservação, 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 mas o importante além da conservação é a preservação também. Porque no momento que o desfragmenta, e outra coisa, eu quero que viesse isso. Agora, volto um pouquinho antes, a gente escolheu o nome de florestas turpianas, porque, geralmente, a gente conversando com as pessoas, as pessoas diziam, ah, mas no bioma pampa não tem floresta. Ah, no bioma pampa não tem floresta. É só campo, paisagens abertas. Não? No bioma pampa tem floresta, sim. Tem a lei de ter, tem floresta, da floresta estacional semidesidual, que hoje em dia, agora, ela é classificada como floresta, subtropical, tampiana, semidesidual, e as florestas do bioma de destinga, que é o sistema de destinga litoral que vem pela planilha e costeira. Ou seja, então, só a gente já tem duas tipologias extremamente complexas de formações florestais, que é as florestas estacionais e as florestas de destinga. Quer dizer, florestas, isso eu não estou falando nem das florestas de mata ciliar, nem as florestas parques, assim como é tipo lá no Putaí, que tem aqueles capões e matos isolados, com outro tipo de formação dentro do ecossistema de destinga. Ou seja, então, por isso o nome floresta foi criada. E dentro dessa realidade florestal, que eu... um pouquinho mais. O maior grau de complexidade estrutural e biológica dentro de uma formação natural, vegetal, seria uma floresta. Ou seja, o maior grau que tu tem de estruturação, o maior grau que tu tem de complexidade da relação entre os seres que vivem nesse ambiente é uma floresta. E dentro dessas florestas, uma realidade hoje na nossa região, na metade sul, no extremo sul do Brasil, é a fragmentação florestal. Ou seja, são raríssimos os fragmentos florestais que a gente encontra em 100 hectares. A maior parte é fragmentos de 10, 20, 30 hectares no máximo. Ou seja, então, são fragmentos muito pequenos, e esses fragmentos, se ficarem cada vez menores e desconectados, eles perdem a viabilidade genética, eles perdem a capacidade, dentro desse conceito de preservação, de permitir esse fluxo genético, de permitir essa viabilidade e esse fluxo de populações. Então, por isso, essa complexidade. E um outro termo, se vocês virem o nosso Face e o nosso blog, que a gente utiliza bastante, é esse conceito de bioregião ou ecoregião. O que é esse conceito? Esse conceito foi trazido por um pesquisador americano, o Dr. Kenton Miller, que trabalhou no IBAMA durante muito tempo, e que ele trouxe esse conceito. E esse conceito, para nós, é fantástico e moderno. Por quê? Porque ele reúne uma análise ecossistêmica, ou seja, do ambiente natural, ele une a parte do homem que vive nesses ambientes, ou seja, a herança cultural e a relação do homem com esse ambiente natural, por isso, aquela parte cultural, e a parte econômica. Ou seja, todo mundo aqui sabe que essa parte econômica é o que define a relação do homem com o ambiente natural, infelizmente. Ou seja, primeiro, geralmente, os nossos gestores, os nossos políticos, os nossos governadores, eles pensam primeiro na parte econômica, depois na parte humana, depois na parte do ambiente natural. E outra coisa que vocês também não vão escutar eu falar aqui é em relação a meio ambiente. Eu não gosto dessa palavra, epistemologicamente falando, porque eu não quero meio ambiente, eu quero o ambiente inteiro, entendesse? Então, se tu já permite, na própria palavra de relacionar, meio, já está dando uma brecha enorme para os caras, já está dando a metade para os caras, não, 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 é a perfil, então, ambiente natural, do que meio ambiente. Nós temos que começar a mudar vários docentes, aproveitando para estar falando assim com vocês, com estudantes, que vão ocupar os caras de pesquisa, os caras de docência, os caras de trabalho, né, gurizada, desculpa usar gurizada, porque não é uma maneira depressativa, é que eu já vou, eu tenho 50 anos, então, é uma alegria estar falando com gente mais nova, e gente que vai, né, fazer o barco andar. Então, esse conceito de bioregião, ou seja, é um conceito que analisa esses três pilares, ou seja, então, qualquer análise bioregional, qualquer análise de manejo bioregional, sempre vai ter que levar em consideração o ambiente natural, o homem que vive nele, e a atividade econômica que é desempenhada nesse lugar. Sem analisar esses três pilares, não, a análise é fajuta, é uma análise que está faltando. E um outro conceito que veio a nós, de um amigo nosso, que é engenheiro geológico, que está fazendo o mestrado na URGS, é esse conceito de geobiodiversidade. Esse conceito dos geólogos e engenheiros geológicos começaram a utilizar ele a partir de 2010. Então, é um conceito extremamente novo, que praticamente é a mesma coisa que o manejo bioregional. Eu falei que vocês veem, a geologia está em tudo que a gente, está em todos os móveis dessa sala, está nas nossas roupas, está no carro que a gente anda, a geologia está em tudo que nos serve. Então, ela também faz parte. E aí, eu pesquisando, tem um conceito antigo, que é o mesmo conceito de ecossistema, que é biogeocenose, que é o antigo conceito, antes de ser usado correntemente de ecossistemas, se chamava de biogeocenose. Então, eu já passei a utilizar esse conceito unido, o conceito de geodiversidade de biodiversidade. Quer dizer, e isso aqui também é mais uma ferramenta para nós, como biólogos e pesquisadores, de termos para lutar para defender a natureza. Porque eles dizem, enquanto tu está numa consultoria, ou tu está num confronto de gestão, numa hidrelétrica, uma coisa importantíssima, e tu está apresentando dados de espécies ameaçadas de extinção, espécies endêmicas, e os caras não estão nem aí para ti. Os caras, daqui a pouco, quando aconteceu comigo, por isso que eu abandonei as consultorias, de fazer um trabalho extremamente sério, apresentava os dados das espécies, aí depois tu ia ver, eu pegava o meu trabalho para ver, eu digo, pô, mas cadê as espécies que estavam aqui? Cadê as espécies de cínex uruguaios que estavam registradas aqui? Cadê as espécies? Onde é que vai aparecer as espécies? Simplesmente desaparecia no percurso dos trâmites burocráticos e políticos, desapareciam os dados. Quer dizer, aí é uma vergonha. Então, é mais uma ferramenta para a gente ter, porque eu digo assim, na Europa, nos Estados Unidos, eu digo assim, isso tem uma propriedade, como lá no interior de Abreu Grande, e várias famílias vão passar o dia com uns lajeiros de pedra, que é a Serra da Maria da Cunha, só exemplificando, e vão passar o dia, que o enorme do afloramento dentro da Serra do Sudeste de granitos é lindo de ver, as pessoas vão lá, passam o dia com as famílias, fazem piquenique, ou seja, isso na Europa e nos Estados Unidos é transformado num geoparque, ou seja, tu vai lá, tu vai pagar para entrar para visitar esse lugar, tu vai conhecer, tu vai passar o dia, tu vai desfrutar, tu não vai destruir, e tu vai sair satisfeito da vida valorizando aquele lugar. Então, ou seja, é uma ferramenta para a gente poder criar também aqui para nós, geoparques, turismo geológico, ou seja, mais uma ferramenta em prol da defesa da biodiversidade. Aqui, só para exemplificar, essa aqui é a mata ciliar do Arroio Grande, na metade do curso dele, que ele nasce no município de Herbal e vai desaguar na Lagoa Mirim. Essa é a mata ciliar dele, uma mata extremamente importante e complexa. Depois, mesmo que ao longo da nossa palestra nós vamos falar em contexto de biodiversidade, nós vamos falar em espécies relevantes, em espécies de chaves, está tudo dentro ainda desses fragmentos, desses relíquios florestais que ainda existem. Essa foto aqui é lá em casa, lá no chasqueiro. Aqui, desse lado de cá, vocês vão ver, é uma floresta, é a última floresta de mata atlântica do sul do Brasil, que é as nascentes do Arroio Chasqueirinho, que tem aqui. Essa mata foi feita em uma análise plantitativa e qualitativa dela, levantamento fitossociológico pela Juliana, em 2004, ganhou um prêmio de iniciação sentido melhor trabalho de ecologia em 2004, dado pela URGS. Essa floresta tem um índice de diversidade de 2.54 net, que é um índice que já coloca ela no mesmo patamar dos outros todos os fragmentos florestais do Estado, só pede o futuro para florestas do outro Uruguai, tem uma ecoabilidade altíssima, de 7.78, ou seja, é uma floresta que não pode ser esquecida, elevada, ou dizerem que não existe, porque no início do nosso trabalho, nas nossas pesquisas, eu ia conversar com gestores e pessoas e até pesquisadores de outras universidades que não, não tem nada, não tem nada, a Rata Atlântica do Sul do Brasil aqui não, o limite da Rata Atlântica no máximo é, antes era no NAMIM, Porto Américo, depois, agora, depois de muita briga, eles consideram no Totói Galófis, eles consideram o Centro das Almas que é o maior fragmento florestal que a gente tem aqui na região do Sul do Brasil, que são 400 quitar de floresta primária e a última relíquia de várias espécies de hábios e mamíferos específicas e essa aqui que dá 32 graus de latitude sul e dentro disso a gente chega nesses condicionantes, a gente começa a conversar agora de uma maneira mais teórica, a Bioregião da Bacia Internacional da Lagoa Mirim e esse título a gente deu porque a gente teve dentro do Biocotológico de Jean, a gente saiu uma felicidade que teve, digamos assim, três aconselhos importantíssimas dentro dos 16 anos de luto que foi ajudar a consolidar e a implementar a reserva biológica do Mato Grande na planície posteira no município de Arroio Grande e esse trabalho que a gente fez na Bacia Internacional da Lagoa Mirim junto com a ONU com a Organizações das Nações Unidas que nós fomos convidados a participar e fazer os trabalhos de pesquisa e a gente foi convidado depois a apresentar esse trabalho junto com o governo Durubai o governo Durubai nos convidou para trabalhar junto com eles porque até isso é uma outra coisa a gente é mais respeitado no Uruguai do que aqui no Brasil por isso que eu falei em dicendo para vocês que é uma alegria uma honra enorme estar falando aqui na FURG e para alunos nossos aqui porque a FURG tem uma postura cientista tem uma postura de universidade fazia muitos anos que eu não vim aqui eu tenho uma volta antes aqui olhando tem uma outra cara você sente que aqui o recurso é aplicado não é como outras universidades onde eu me formei que viraram uma alma imobiliária como o Ferdão virou infelizmente então esse trabalho da bacia biológica da Lagoa Mirim a gente pode fazer um levantamento de toda a bacia da Lagoa Mirim e apresentar nisso nisso a gente chegou em alguns condicionantes numa situação socioambiental ou seja, a liberação entre a cultura entre o homem e a relação econômica dele as áreas prioritárias de conservação e preservação os corredores ecológicos ainda unindo e possibilitando que tenha uma viabilidade genética nesses fragmentos florestais e uma sucessão vegetal ou seja, o uso porque dentro dessa análise econômica a gente já tem passado por vários ciclos econômicos digamos assim quando a gente foi morar na região do Chasqueiro o principal ciclo econômico que estava tendo lá era o início do ciclo de eucalipto e o ciclo do plantio da caça ou seja, a monocultura de eucalipto e a caça agora a gente já está vivendo no ciclo da soja ou seja, então a nossa preocupação é que se utilizasse para o plantio de eucalipto e a caça e para o plantio de soja essas áreas abandonadas por áreas ou seja, áreas degradadas áreas que estão abandonadas que já teve uso intensivo de agricultura que estão em bolsio ou estão abandonadas ou estão que não precisa chegar na serra como lá em casa no fundo lá de casa na serra das bocânias cerca dos corpos para chegar na serra se estabelecer desmanchar a tipologia vegetal natural que tinha na floresta que tinha lá para exportar o eucalipto não há necessidade disso tem outras áreas mas depois ao longo de várias pesquisas nós vamos descobrir o que é realmente o interesse deles o interesse deles não é o eucalipto o eucalipto é só uma fachada o interesse deles é o subsolo é os minerais é o que tem embaixo da terra dentro daquele conceito de geodiversidade trabalhando com o Rafael esse amigo que eu falei para vocês que faz o mestrado da URIZ do Camacô para baixo essas empresas todas as empresas de fachada da Votorantim todas essas empresas têm pedido de concessão de mina e de lava de todas as serras que existem do Camacô até a fase Uruguai essa serra do Chasqueringa apareceu antes a serra das Bocanhas a serra da Maria da Cunha todas elas têm pedido de concessão de lava e de mina e de interesse do subsolo principalmente cobre molibdênio nióbio estanho ouro e vários outros minerais e eles pedem a concessão de mina de cobre porque dentro do departamento pessoal de estrutura mineral a maior mina que é liberada uma testação de lava é a de cobre então eles já pedem a maior porque quando eles tiram esse montante do mineral eles fazem a quebra e tiram todos os minerais de interesse que estão junto associados com o granito ou com as rochas metamórficas junto com esse cobre então o interesse deles é o subsolo até uma coisa que eu sempre gosto de falar que eu acho um absurdo eles são donos do subsolo da praça de São Cepé a população de São Cepé não é dono da praça do município o subsolo da praça pertence a essa empresa ou seja eles não são amadores bom dentro daqueles condicionantes a gente chega em contextos de biodiversidade ou seja são a relação que essas espécies vão ter com esse ambiente natural e quais são essas áreas relevantes para conservação e preservação esse aqui é o arroio Santa Maria que é uma das nascentes do Piatni do rio Piatni uma prece da vida do Pila do Basílio entre herbal e arroio grande e aqui uns exemplos de fauna os tolmos ali embaixo dos nossos tolhos os tolhos são as espécies de geofrói o dado mato preto a capovar o furão o catupio e o zurilho ou seja essa fauna que ainda existe que ainda consegue sobreviver eu chamo eles sempre de eles são quase uns guerrilheiros eles são assim heróis da resistência porque eles conseguirem ainda conseguirem viver e conseguirem ainda darem esses fragmentos eles conseguirem existir é quase um milagre é quase uma coisa de vida e aqui dentro depois nós vamos chegar ali no próximo no próximo slide que vocês vão ver que eu vou falar em economia natural e economia humana o que é economia natural? essa economia natural são todas as relações de todos os seres vivos que vivem em determinado ambiente com esse ambiente ou seja que só tem economia humana só tem a relação do homem econômica com o ambiente natural se você tiver a economia natural porque se não tiver no caso uma lavoura de soja se não tiver ainda viabilidade do solo se não tiver a microbiota do solo se não tiver ainda a capacidade de ter solo para ter a produção tu não tem lavoura ou seja então essa economia natural que é relações de conectividade cadeias alimentares teios de vida se não tiver isso tu não tem economia humana e aqui é só um exemplo de utilização por aves porque lá no chasqueiro a gente está com 148 espécies de árvores até agora registradas a gente tem a última população de tão fácil de estoco do cano do sul do cano grande aquele lá de cima uma população de 17 indivíduos que a gente acompanha já eles há 10 anos e aqui nessa imagem de fundo é a floresta de chasqueirinho aquela floresta que eu falei para vocês de índice de diversidade 2,54 e ali a floresta e aqui eu uso por essas áreas dessa floresta a relação delas com a floresta aqui nesse ambiente entre os solos e até mais ou menos 1 metro 2 metros de altura você tem por exemplo o Minambu que é o limite quase sul de distribuição dele você tem a Sarafura e o descarcameu aqui você tem o pula-pula subiador ou seja que vão se relacionar e viver e utilizar esse extrato da floresta entre o solo até mais ou menos 2, 3 metros de altura depois você vai ter um extrato médio como assim sabiá laranjeira a choquinha da mata o pitiguari utilizando o subbossel o subbossel ou seja um ambiente intermediário entre a copa e o chão e depois pelo reino das copas você vai ter uma espécie de pica-pula que é uma das 5 espécies que ocorrem lá depois você vai ter um arapaçu grande lá o cica-sou que vive lá o trogos rupuá que também existe lá e aqui você tem 2 espécies de 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 magiões é a cipi de picola e a cipi de estriado são 2 gaviões florestais que só vivem no subbossel da floresta e só se alimentam de caçar todas as espécies de aves ou seja uma floresta que tenha duas espécies de predadores topo de cadeia vivendo no mesmo ambiente na mesma floresta ou seja é uma floresta que tem que ter uma capacidade de gerar vida uma floresta que tem uma maturidade muito grande senão ela não comportaria só de aves duas espécies topo de cadeia como são aquelas ruas ali e depois do doceal a gente tem figura frontales lá o chinipepe de uma espécie da bebê acho que é no Brasil o tucano o niodinásse lá do lado que vem lá do Brasil central e passa a primavera e o verão aqui agrária azul que eu posto de lá e também depois um cachorrão de lites que eu não me lembro no nome do popular direito ou seja esse eu vou ter para vocês compreenderem a complexidade de vida a complexidade de relações de cadeia alimentar de relação das espécies com o ambiente que existe nessa floresta geralmente as pessoas olham para a floresta e dizem ah mas isso aí é um mato isso aí não tem nada isso aí é isso aí não dão o menor valor para aquilo que tem ali e está ali mesmo não dando valor mesmo desconsiderando e destruindo está ali a natureza está ali existindo vivendo e depois de tanto sofrer lá em casa de problemas de caçadores de invasões de confrontos a gente chegou a montar esse diagrama que foi apresentado lá no município de Herval a gente foi convidado na semana das águas como é que era o nome do grupo? seminário ação de cidadania pelas águas seminário ação de cidadania pelas águas foi discutido toda a bacia do Arroio Grande lá no município de Herval onde a gente resolveu montar esse esse diagrama ele começa dentro do nosso bioma o Pampa e aí é aquilo que eu botei viver existir produzir e coexistir ou seja todas as espécies têm direito de vivê-la quem somos nós para dizer que determinada espécie pode viver e que outra determinada espécie não pode viver quem somos nós quem nos tem esse direito sendo que nós somos uma única somos uma espécie junto com todas as outras espécies que dividem o planeta e todos os recursos ou seja todas as espécies têm direito de viver todas as espécies todas têm direito de existir e dentro do produzir ou seja tu tem a economia natural e tu tem a economia humana ou seja primeiro eu botei a economia natural porque sem a economia natural sem a viabilidade dos ecossistemas sem a viabilidade do ambiente natural tu não tem a economia humana e mais que se ache que se possa distribuir fazer nivelar que a ciência vai resolver tudo a gente já sabe que não um exemplo disso eu estou se dominando todo mundo aqui como se fosse o maior verão do mundo nós estamos assim final de agosto esse mês lá fora eu faço todos os dias eu meço a temperatura máxima e mínima todo mês de agosto só dois dias teve uma temperatura abaixo de 10 graus a mínima foi 9 e 5 graus a última temperatura abaixo de 9 graus tinha sido em 22 de julho ou seja praticamente quase o final de junho inteiro todo mês de agosto com temperaturas acima de 10 graus na mínima ou seja isso aí é um sinal claro de mudanças climáticas e de aquecimento global bom e depois todos esses condicionantes que eu mostrei pra vocês aqui estão ligados à água porque sem a água ninguém sobrevive sem a água tu não tem espécies tu não tem ecossistemas tu não tem a natureza tu não tem absolutamente nada e a água é só uma é uma coisa que dentro lá de casa dentro de nossas pesquisas eu tenho oito sítios arqueológicos descobertos lá e nesses sítios arqueológicos dois são ao lado de uma santa aí um dia pra florinha na santa lá em o Dudu passavam por um santo e eu dei um estado o seguinte olhando para os sítios arqueológicos essa mesma água que está acontecendo aqui atrás da santa foi a mesma água que esse ancestral meu há 5 mil 8 mil 9 mil anos atrás bebeu porque todos nós aqui sabemos que a água é um bem finito é a mesma água que existe no planeta desde que ele se formou é a levadora condensa cai e está sempre em ciclagem então essa mesma água que esse ancestral meu naquele sítio arqueológico naquele aldeamento tomou é a mesma água que a florinha toma se banha que brinca se diverte ou seja é a mesma água que dá viabilidade pra mim poder produzir plantar em casa ou seja é o mesmo recurso e esse recurso todos nós temos que cuidar independente se somos biólogos qualquer cidadão tem essa obrigação básica de cuidar da água e dentro disso compartilhar interagir compartilhar está no momento por isso que eu disse naquela questão de manejo naquela questão de já passou esse tempo agora está no nosso tempo de nós compartilharmos tanto o conhecimento quanto a relação do homem com a natureza já foi o tempo de achar que o homem é aquela visão antropocênica até uma coisa que você tem a felicidade aqui no Rio Grande de poder conhecer que é uma ONG aqui de Rio Grande que é o CERI do Centro de Estudos Ambientais que foi fundada pelo Soler pela minha irmã lá no Paleozoico de 1983 foi fundada por eles e é uma das ONGs mais atuantes e mais importantes da nossa religião junto com o Geão e o Nema várias outras que se esforçam para usar a Cíntia eu tive a felicidade de ser professora dela ela vai estar com o Pai Conteira a felicidade de ser professora dela e isso é uma coisa que eu vi antes de ter sido professora eu tenho que ter renda nesse esse que os adultos tomando rumo e sendo profissionais mais atuantes e importantes dentro da relação com a sociedade isso é uma alegria imensa e aqui voltando a que eu falei para vocês antes de ir no outro diagrama voltado por nós dos contextos de diversidade ou seja são áreas que tem que levar em conta e critérios que tem que levar em conta ou seja a viabilidade ainda dentro daqueles fragmentos dentro daqueles relíquios que possibilitar corredores ecológicos ou seja que mantenha esses corredores unidos por matas ciliares por corredores biológicos que se mantenham viáveis para manter suas populações viáveis e dentro desses corredores dentro desses núcleos de alta biodiversidade que ele está ali do lado as espécies chaves por exemplo assim todo mundo conhece aqui o gerimbá a recasa homosofiana a nossa palmeira é uma espécie que já era uma espécie chave para os nossos ancestrais ou seja é uma espécie sagrada tanto dos minuanos quanto dos charruas quanto dos guaranis ou seja e vai lá e o que nos faz mesmo o que está onde ele ocorre é a espécie que mantém a bicharada alimentada o ano inteiro ou seja os frutinhos do arecasmo dos coquinhos mantém desde roedores a sorro a aves mantém aquela vertigidade daquele fragmento ou seja é uma espécie que se tu tira daquele fragmento já vai estar afetando todas as outras espécies que vivem ali ou seja é uma espécie chave a mesma coisa que o como dizem lá fora o jacu eles não falam jacu eles falam jacu para não usar o acento então o jacu é uma espécie que é extremamente importante dispersora de sementes ou seja outra espécie que se tu tira ela tu vai estar comprometendo toda a viabilidade daquele fragmento florestal porque é ela que replanta as espécies arbóreas ou seja então são espécies chaves e todas essas espécies chaves esses núcleos de alta diversidade tem uma inserção regional bioregional ou seja dentro do município de Arrondre o Vagfarroupilha a Cabeçadano como a gente chama que é a mata ciliar do Arroio Correntes e todo o complexo do Pontal da Barra do Totó das matas diversificas do Totó ou seja que ainda se mantém viáveis ou seja tem uma inserção dentro de toda a biodexão onde ela se ocorre e aqui está a minha realidade lá fora que eu enfrento 366 dias do ano e todo dia toda semana que é a destruição a caça e a invasão para a caça predatória que é praticamente todos os dias e essa é a realidade que a gente vive aquela fêmea de maçã na basubira lá em cima que é o viado basubira ou catingueiro ela estava prena ela foi caçada morta o cara tirou só um pedaço do couro e levou as duas paredes e deixou o bicho abordecer a mesma coisa para quem está muito alto um tatu um soro um pesquisito cacheiro aqui do lado ou seja essa é a realidade que a gente enfrenta toda semana todo santo dia no chasteiro e é uma pergunta que a gente sempre faz nas nossas postagens no blog no facebook quanto vale a biodiversidade como é que vai mensurar isso aí como é que vai mensurar a vida de um animal desse que para essas pessoas não tem valor nenhum infelizmente para muitas pessoas também que a gente convive que até que não são caçadores mas que também estão um pouco se engordando estão um pouco se puxando como é que vai valorizar como é que vai quantificar isso aí ou seja cada espécie que acaba cada espécie que extinta que extinciona para sempre no momento que uma espécie se extinguiu em determinada região é para sempre acabou nunca mais a não ser que ela consiga recovar ou voltar mas isso seria um fato quase que heróico é quase um fato de vir aquele do Puma ter uma municípula no município de Arroio Grande e aqui uma conversa que eu falei antes quem é que dá o direito das espécies de dizer qual é as espécies que podem qual é as espécies que não podem qual é que são as espécies exóticas qual é que não são as espécies exóticas nós somos exóticos meus antepassados são europeus que vieram da Europa no final do século XIX o gado é exótico a ovelha é exótica o cavalo é exótico a maior parte das plantas de cultivo mesmo sendo da América são exóticas ou seja ninguém vai dizer que essas espécies são ou não são podem ou não podem viver no caso do javali lá em cima que é o cultivo da caça das invasões a maior parte das vezes esse aqui é o veado Axis Axis que é um veado indiano que conseguiu chegar lá em caça ele foi introduzido no uruguai em fazendas de caça no século XIX ele já ocupou o uruguai inteiro e agora já está adentrando dentro do estado ele convive com todos os outros tem cinco espécies de viado na casa de servidos ele convive com eles tranquilamente não compete em nenhum lado aquele filho do javali aquele maior javali eu duvido que algum caçador tenha registrado um javali como aquele aquele javali em altura no ombro dele ele tem um metro e trinta de altura esse aqui eles estão taxas porque nem fala ele nesse coro nesse mesmo dia dessa filmagem duas horas depois eu tenho uma família de mão pelada passando nesse mesmo lugar no amanhecer eu tenho uma família de sorro depois de manhã eu tenho jacos e tenho saracuras ou seja uma não exclui a outra na natureza elas interagem elas coexistem elas vivem juntas elas não se excluem quem exclui quem é o apretador mortal é o homem inteligente e lá a lebre que foi introduzida também já 200 anos aqui e dizem que é uma grande ameaça e ali embaixo está um sol carregando uma lebre caçada na boca ou seja se já está carregando ela na boca que caçou ela já entrou naquela economia natural que eu falei para vocês ela já entrou nas relações de cadeia alimentar de conectância ou seja então ela já faz parte ela já está inserida ela já vive ali ou seja quem é que vai ser vai ser nós que vamos dizer que ela não pode só por interesses econômicos porque ela come no time de alcácer e alcanismo e era isso pode passar esse aí a gente faz pesquisa com armadilhamento fotográfico lá em casa esse aí é o macho de escravando armadilhinho e esse bicho qualquer propriedade que tenha esse bicho nessa propriedade é uma tática que ele faz o controle natural da formiga portadeira e do cupim ou seja é um benefício para o produtor ele não é um benefício e na maior parte das vezes se encontrar eu mato pode botar o botar o botar o botar aqui do Maracajá esse 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 o o o o o o o . . . . . . . . A tarinha. Esse é o Lato Maracapá. O Lato Maracapá. Ele é um felino que é arborícola. Ele passa a maior parte do tempo dele em cima das árvores. Ou seja, ele caça aves e vive em cima das árvores. É o segundo mais comum lá. O primeiro é o Tiago do Dito. Essa é uma panetânea de Augusto Vizinho. Não sei se é nesse que ele sobe nessa árvore. Eu sei o que ele queria em cima dessa árvore. Essa aí eu botava aí escrito embaixo assim, estamos de olho. Estamos de olho. Pode botar logo. Bota aquele do Azubira. Do lado. Esse aí. Esse é o Azubira. Esse aí eu acompanhei oito meses cedo. O território dele. Eu já conhecia o território dele todo. Já sabia. Eu me encontrava praticamente duas vezes por semana com ele. Eu acompanhava ele e ele. E todos os animais ficam orgulhosos com a armadilha. E a mão enxeram e... Esse aí infelizmente foi morto em abril, agora em 2015. Foi morto por caçadores da Águia. E até sempre ninguém fazia isso. Como é que funciona essa armadilha? É um sensor de infravermelho. Mas tem alguma coisa a tração? Não, não, não. Ela fica escondida ali. Ali é um caminho que eu encontrei. Que eu encontrei que é entre o final de um plantio de acássia e um mato nativo. Tem uma zona de equótonos, transição de dois ambientes. Então ali, eles sempre passam ali. E bota mais um videozinho. Ou bota aquele documento, talvez, que é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Vai aparecer ali, ó. Funciona por calor e movimento. Essa árvore aqui que ele tá cheirando, ó. Essa árvore aí é o Google deles. Todas as espécies defecam, urinam, se esfregam, cheiram, sentam-se, encostam nessa árvore. Desde o tatu, as árvores, todas elas deixam sinais químicos, né? Nessa árvore aí. Ou seja, essa árvore é o sistema de comunicação deles. Todo mundo se comunica através dessa árvore. É incrível isso. Se puder botar mais algum. Acho que tem esse aí, já foi, tem o da família. É de um lado, é do outro lado ali. O outro ali, um pouquinho do lado. 4.2. 4.8 ali. 8, é. 4.8. Esse aí, esse aí. Isso é uma família de copilada que também a gente acompanhou. Eu acompanhei por que nós acompanhamos mais de 5 meses. Desde que eles eram bem pequenininhos, até eles já estarem quase sendo abandonados pela mãe, todos foram mortos. Só sobrou um filhote. O último foi morto agora mesmo em julho. Aí vem eles, a ganga. E eles têm um percurso. Eles vão até o final dessa sangra e depois eles voltam no sentido contrário. Todas as noites eles fazem isso. Tem mais de 50 filmes deles que eles vão até o fim dela. Depois, mais na madrugada, eles voltam. Só que quando esses caçadores veem, eles veem 10, 20 caras com mais de 20, 30 cachorros. Esse aqui é uma relação das espécies chaves que eu falava pra vocês. Que o araçá é uma espécie chave pra esse seu alimento. Aqui é uma família de Penélope do Escuro, o jacu. Onde os pais estão ensinando os filhotes a comer os frutos de araçá. E depois, de noite, no outro dia de manhã, tem um sorro comendo os mesmos frutos. Aqui está ele comendo. É uma espécie de um elevado índice de valores de importância dentro da comunidade arbórea dessa floresta ali e uma espécie chave dentro dessa floresta. E aqui, na mesma noite, o sorro comendo os mesmos frutos. Ou seja, uma espécie chave, uma espécie extremamente importante pra manutenção dessas populações de animais. ... E esse aí é outro que é totalmente imprecisado, acusado de matar cordeiros. E da 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 da. Ele é extremamente onívo. Ele comem mais frutos do que... ... do que... ... carne, do que... e fredar algum bordeiro ou alguma coisa... Não chega nem a 1% de todas as pesquisas que a gente tem em mais de 15 anos desse fato. Então é isso. E aí